Olá pessoal, aqui é o professor Márcio e ainda no teste G2A, no exemplo G2A da unidade 8 de mistura de soluções, eu vou mostrar uma outra forma de resolver esse problema. Eu tenho aqui a pergunta que é massa de glicose, que eu devo obter, o volume de solução em litro, a concentração molar desejada e a massa molar da glicose. Eu sei que concentração molar é número de mols por volume de solução, número de mols então é volume de solução vezes concentração molar. Substituo os valores aqui, calculo e encontro 0,0663 mol de glicose. Número de mols é massa sobre massa molar, então a massa é número de mols vezes massa molar, aqui estão os valores, obtenho 11,934 grama por mol.